Nós estamos hoje completando a nossa força-tarefa nos shoppings da cidade para a prevenção do Covid. Nesse shopping, eles estavam muito adequados em relação ao distanciamento social, as mesas estavam todas mantendo distanciamento mínimo, que de um metro e meio. Boa tarde, nós estamos a vigilância sanitária, estamos fazendo a orientação contra a prevenção do Covid, o distanciamento das mesas de vocês está adequada, tá bom? Mantenha assim, então, está adequado, viu? Estavam bem sinalizadas todas as lojas em relação à quantidade de pessoas que poderiam estar dentro, né, para ser atendidas, todas tinham álcool gel na entrada, então, em relação ao protocolo de prevenção de Covid, a gente achou que esse shopping está bem adequado. Tem a proteção, tem a luva para o pessoal se servir, tem álcool gel. E a gente fica feliz até, porque nos orienta também, em relação à segurança, o que a gente pode fazer mais até para receber os nossos clientes aqui. A gente segue o Plano São Paulo, a gente tem a CVS 5 aqui, que a gente acompanha, e toda a orientação do próprio shopping. A gente tem a ver o que a gente tem a ver o que a gente tem a ver o que a gente tem. A gente tem a ver o que a gente tem a ver. 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 Obrigado.